Música 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 Do pulo dele, vamo ver se da pra ouvir agora Tá Música Música Ó Não pode ser É ele mesmo? Caralho, o Chevy, ele é tão pequeno Tão pequeno Que faz um barulho de uma gota quando ele mergulha Ah, não Da onde? Aí em cima? Não sei Caiu do prédio Caiu do prédio, não Caiu do prédio Não, caiu pra cima Saí voando Aprendi a voar agora Mano, onde que é? Tá, já vi, ele já me viu 166 Já me viu Ele desceu Nossa Já f... Tony Ajuda Que fofo Tenta essa aí Chuchou azul, chuchou azul Azul, azul Que fofo Tomou varada? Aham Puta Abriu seu cu Vai, caralho Caralho, mano Ele tá para o prédio Para o quê? Para o prédio? Para o prédio Para o prédio Para o prédio Ô, o maluco Ele entrou dentro do carro, velho Olha isso aqui Olha Eu vi Eu martelei Ele dentro Estérico Eu martelei Ele dentro do carro Olha isso aqui Olha isso Vou andar com esse carro aqui Ó O maluco ficou com a cabeça Dentro do estômago, mano Ai, ai, ai Você viu ele? Ah Quando o cara faz merda e dá certo Quando o maluco faz merda e dá certo, velho Meu amigo Eu morrer se eu ia rir pra caralho Olha, você tá ligado? Se você morresse, eu nunca mais ia deixar você me criticar em jogo nenhum, né? Você tá ligado nisso? Eu fui pela zoeira, caralho Não A Cláudia, toda vez que eu olho pra ela, eu me apaixono de novo, todos os dias Mas eu me apaixono todos os dias por ela Então, mas tem que falar, caralho Deixa a mulher tá grávida Tem que fazer ela ficar mais apaixonada, mano Ele tá querendo me ensinar pra me ver se eu como o seu cu Não vou conseguir Que? Ela não vai me dar Ela já falou, já Que? Ela falou que não tem Que? Caralho Caralho Caralho, mandou a brava, viado Que isso, mano Tá maluco, porra Que porra é essa, velho? Matou? Não, agora, vambora Não tem como matar, não Vai, caralho Tem TK na granada, mano Ah, eu não sabia, velho Eu matei, mano Mano, tá vindo dois coelhão aí É squad, caralho Eu tava escolhendo Que roupa feia do caralho essa daí, mano Alê, você estudou na misericórdia? Não, lordão Nunca estudei na misericórdia Mas a gente ia lá na porta pra ver as novinhas Ah, achou Eu não Alerte com a Nescau e a ver novinha Ah, aí o que que aconteceu? A amiga da minha irmã ia bater cara A gente se escondia Aí o que eu fazia, Asterinha? Botava o peru pra fora quando apagava a luz, caralho Ah E aí? Botava o peru pra fora E aí ficava, tipo, num lugar muito óbvio Tipo, deitado em cima da cama Um pé na frente da porta A cobra te cortar Você me mata ou eu vou te matar Ativa um 5-7, playboy na rocinha Você de saia, parece uma mocinha Eu sei de saia E eu de calcinha Aqui o brau é periculoso Só vou do padimante Tá ligado? Eu vou comprar Você de calcinha de sutiã Tomar no cu Tomar no cu A velocidade que eu desci, mano Você viu o molequinho correndo? Tem que dar o time Olha a vida do carro Tomar no cu Não tinha nada interessante Não tá ligando o meu golzinho Dá uma bombada no acelerador Quem é tu? The Darks The Darks The Darks The Darks Toma, mano Até parece The Darks Se eu fosse The Darks Eu teria visto a testa dele de longe Ah, é que eu tô de touca É que eu tô de touca, peraí Caralho, é o... Olha aí É o The Darks, mano Olha aí Olha aí Que cuzão, mano Eu vi o que sai que ele falou, mano É o puta merda Como é que é o nome do cara? Agora eu não esqueci, velho Hum Cheve O cara é youtuber, mano O cara é youtuber, mano Que cheve, que cheve Não é cheve É o que joga com The Darks E o Skipinho Skip, pô Que skip? É o... Ah, esqueci o nome do cara Esteirinho Aqui, ó Esteirinho É esteirinho Caralho, é muito famoso, mano Caralho, é muito famoso, mano Caralho, é famoso demais, moleque Dá uma... Consegue dar uma segurada? Consego Segura aqui no meu pau, então Vai morrer, só por... Só por causa dessa desumildade O que foi? O que foi? A... Aquilozinho de crossbow aí, já foi um? Tá aí, atrás da moita Achou Errou Errou Isso aqui é que manda nessa porra aí, mano Essa aí, ó O maluco Caiu um brilho de espacate Vai, 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 vai Bora, 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 bora Que isso, esteirinho Caralho, esteirinho Eu ia sentar no colo, mano Que isso Vamos... É... Banco imobiliário Se for, a gente pode jogar Sou muito bom no banco imobiliário Bora Mano, acho melhor... Cuidado Não, não, vamos ver pra onde a gente vai aqui, ó Gira, gira, gira Gira, gira, gira Merda Merda Você tem que apertar Você tem que segurar, idiota Não apertar rápido Travou o braço Não, meu jogo minimizou Não, não, não Meu jogo minimizou Não Meio jogo minimizou Ah, nem fodendo O meu jogo minimizou Ahhh, não, não Meu jogo minimizou, estéreo Jamais atirarei Jamais atirarei Meu jogo minimizou, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí